Pessoal, esse aqui vai ser um vídeo bem curtinho, só para primeiro agradecer ao pessoal que assinou o canal, que tem acompanhado os vídeos, que tem colaborado com sugestões, dando suas opiniões, eu espero que os vídeos tenham sido úteis e aproveito para desejar a todos um feliz ano novo, tudo de bom, que as coisas melhorem nesse ano aí que vai começar, e para encerrar esse ano, eu vou apenas mostrar aqui o meu compressor do dia a dia, e falar um pouquinho sobre ele, porque esses compressores de geladeira, apesar de caros, eles duram muito se forem bem cuidados, como eu já comentei, esse compressor aqui, ele foi comprado em 1996, eu vou mostrar aí o certificadozinho dele de compra, e ele é o mesmo compressor até hoje, claro que tem muita modificação aqui, a principal modificação que eu fiz nele, foi a troca dessa parte aqui, que era tudo de ferro galvanizado, e eu troquei por conexões de bronze, claro que esses, esses mostradores aqui são novos, porque os antigos já estragaram, esse regulador de pressão aqui também eu troquei por esse regulador de pressão aqui, que tem uma regulagem mais fina, mas o tanque, que é esse C que vocês estão vendo aqui, o compressor, o chassi, é tudo original, o pressor status também, ele foi modificado, mas eu mantive a tampinha dele, porque ele tem esse botão, liga e desliga aqui iluminado, então eu tirei a tampinha, coloquei o pressor status novo, coloquei a tampinha antiga no pressor status novo, esse compressor aqui, ele tem um visor de óleo, que é muito útil, acho que ninguém mais faz isso, então você consegue ver aqui o nível do óleo aqui embaixo, e consegue saber se o óleo está ok, se ele está limpo, e com isso eu posso garantir a troca do óleo no momento certo. Aqui é a entrada de ar, tem um filtrozinho que é uma espumazinha, que de vez em quando eu troco, e diferente do outro compressor que a gente viu lá, ele aqui tem uma válvula de alívio, que quando o pressor status desarma, ela abre essa válvula de alívio aqui, então quando o compressor religa, não tem pressão na tubulação de saída, porque o ar sai por aqui, e aqui atrás tem uma válvula de sentido único, que não deixa o ar voltar do tanque. Hoje em dia, com esses compressores mais modernos, nem é preciso isso, normalmente esses compressores antigos aqui, eles tinham que um capacitor para ajudar na partida também, esses compressores mais novos, até não dependem mais de um capacitor de partida. Então, se o compressor pequeno, pode prescindir desse sistema aqui, a única coisa chata disso aqui é que ele faz aquele barulhinho, né, quando você desarma o compressor e solta sempre um pouquinho de óleo aqui, nessa saída aqui, mas nada que comprometa não chegar a escorrer, nem nada disso, de vez em quando dá uma limpadinha aqui. Tem dois registros de saída, para poder usar dois aerógrafos, e eu coloquei essas rodinhas aqui para facilitar a movimentação, já que ele é um compressor bastante pesado. É isso, só para mostrar um pouquinho desse compressor, a marca dele é Fenix, ela já não existe há muitos anos, eu comprei isso e falei em 1996, e acho que valia a pena só mostrar o compressor aí como uma curiosidade. Mas o objetivo é só mostrar aqui, um compressor desses aqui, apesar de caro, se ele for bem cuidado, se mantido todos aqueles cuidados que eu comentei no meu vídeo anterior, ele é uma coisa que vai durar a vida toda, você vai ter compressor silencioso, fornecendo um bom ar pela vida toda. É isso aí, então, Feliz Ano Novo a todos e a gente se vê aí no ano que vem.